Delfin Angela, um pintor francês nascido em 1857. Pintou retratos nus, interiores e utilizando principalmente aquarelas, óleo e pastel. Era um gênio, o Delfin, muito conhecido pelos seus retratos íntimos de mulheres jovens, exercendo atividades corriqueiras como a leitura. E muitas vezes, iluminadas por lampiões. Era um gênio, Delfin Angela. Um talento extraordinário. No início de carreira, Delfin pintaria principalmente paisagens. Mais tarde, tornou-se evidente o seu amor para as mulheres e as pintou profundamente. Mudou várias vezes de gênero. Mas mulheres elegantes, jovens, sempre iluminadas por uma lamparina ou lampião. Aquela luz bem tênue. E ele se tornaria um grande pintor de nus. Reconhecido no Salão de Paris. Delfin Angela nasceu em 1857 e faleceu em 1945. Delfin Angela nasceu em 1945. E ele se tornou-se de brilho. E ele se tornaria um grande pintor de nus. Delfin Angela nasceu em 1957 e faleceu em primeiros. Vizade do rosto, amém. A espécie em 1901 e faleceu em 1901. Veja, me o brilho do rosto. Eu veni. A espécie em 1902. O que eu for descobertura de nus.